Uma ocorrência policial resultou na prisão de dois indivíduos nesta quarta-feira em Rolândia. Participaram da situação equipes do serviço reservado da Polícia Militar, policiais da ROCAM e do Pelotão de Trânsito. Entre os detidos estava Diego Miguel Persiliano, de 23 anos. Segundo a polícia, o rapaz foi visto recebendo o invólucro de um jovem na rua Costa Ribeiro. Na casa de Diego, localizada na rua Alfredo Moreira Filho, a polícia encontrou uma balança de precisão R$ 673,00 em dinheiro e mais R$ 64,40 em moedas. Além do dinheiro, havia dois invólucros de maconha, somando 58 gramas da droga. O sujeito que teria entregado o invólucro foi identificado como Marcelo Augusto Vieira. Na residência dele, os policiais encontraram uma pistola calibre 9mm com 9 munições e mais 4 munições fora do carregador, 204 porções de cocaína prontas para venda e outros três invólucros para serem fracionados. Também foi encontrado dois tabletes de maconha, totalizando 680 gramas, uma balança de precisão e R$ 16,55 em moedas. Após dois meses de investigação da P2 de Rolândia, através de informações, denúncias anônimas, que davam conta que a pessoa do Marcelo Augusto Vieira, juntamente com o Diego Miguel Perciliano, eles estavam encomunhados no tráfico de drogas aqui na cidade de Rolândia, se utilizando de estabelecimentos comerciais, postos de gasolina, com grande influência de tráfico de drogas. Começamos a acompanhar os passos desses dois elementos aí e acabamos identificando as suas residências na data de hoje. Quando nós estávamos na observação, podemos perceber que o Marcelo acabou saindo da sua casa e foi em direção à residência do Diego, moram próximos um ao outro. E naquele instante que nós estávamos observando, podemos presenciar também que a pessoa do Marcelo repassou algo para a pessoa do Diego, uma espécie de um invólucro. Foi então que nós procedemos à abordagem, a pessoa do Diego se assustou com a abordagem, acabou se evadindo, tentando se evadir, correndo para dentro da sua residência. Foi nós, acabamos fazendo a sua abordagem no interior da sua casa, onde foi localizado umas 32 gramas de maconha, numa pequena porção. Diante dos fatos, indagado ao Diego, ele acabou confessando que a droga havia sido repassada pela pessoa do Marcelo, porém, que ele era usuário de droga. Diante dos fatos, nós acabamos solicitando apoio da pessoa da ROCAM, do Trânsito, Rádio Patrulha, devido à situação ali. Em apoio, fizemos a contenção da residência e começamos a fazer busca na casa do Diego, onde nós localizamos uma grande quantia de dinheiro e também mais uma porção de maconha. Diante dos fatos, nós retornamos à casa do Marcelo, juntamente com ele. Já no caminho, ele acabou confessando que ele tinha uma porção de intropescentes na sua residência, só que não falou quando que era. Na sua residência, nós acabamos por localizar no interior do seu quarto, em cima do guarda-roupa, essa pistola 9mm, de marca internacional, de um alto valor, de um alto poder de fogo, inclusive, que, segundo ele, ele pagou por 12 mil reais nessa arma. Encontramos também toda essa quantidade de cocaína e aqueles tijolos de maconha. Confirmando aí as denúncias e informações que davam conta que a pessoa do Marcelo, ele era o responsável pela distribuição de drogas a outros traficantes. O Diego, simplesmente, ele era o responsável pela revenda da maconha. A outra pessoa também, que nós estamos tentando identificar, que seria o que revendia a cocaína. Foi dado buscas na casa do Marcelo por completo, juntamente com outras equipes aí. Foi localizado o dinheiro também, uma grande quantidade de drogas, cocaína e maconha. Diante dos fatos, nós demos voz de prisão para os dois, lemos os direitos constitucionais dos dois. Foi dado um caminhado para a delegacia, para as providências cabíveis. Foi dado um caminhado para a delegacia, para as providências cabíveis.